Essas imagens mostram o suspeito chegando na delegacia de Pontalina. Segundo a polícia, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e por maus tratos dos quatro filhos. As investigações se iniciaram quando uma dessas crianças noticiou a sua diretora que o próprio pai teria desferido um golpe na sua cabeça. Nas imagens que a professora enviou para a Polícia Civil, aparece o corte na cabeça da criança e em razão disso a Polícia Civil diligenciou para localizar o autor. Os policiais foram até a casa da família e lá encontraram o pai do menino que recebeu voz de prisão e foi preso em flagrante. Na casa, a equipe policial notou que além do menino de sete anos, os outros filhos do suspeito também estavam sendo submetidos a maus tratos. As crianças têm oito, sete anos e também um bebê de poucos meses de vida que estava desnutrida. Era um local totalmente insalubre, sem nenhuma fonte de água plantável, sem banheiro, sem torneira, havia comida estragada, local sujo, desorganizado e com a produção do relatório médico das outras crianças também foi possível atestar isso. Segundo a polícia, a mãe das crianças tem problema de saúde e não conseguia cuidar dos filhos. Segundo especialistas, o comportamento dessa diretora de Pontalina foi fundamental para salvar a vida dessas crianças. Em casos como esse, onde as agressões acontecem dentro de casa, as crianças geralmente ficam perdidas. Elas não sabem a quem recorrer e muitas vezes são intimidadas dentro de casa pelo agressor, para que elas não contem nada a ninguém. Às vezes a criança não tem nem como falar, né? Às vezes ela pensa assim que o pai, a mãe, aquelas pessoas que estão com ela aí, que é os protetores. Mas às vezes acontecem essas barbaridades, o que aconteceu lá em Pontalina. José Neto explica que nem sempre a criança que sofreu maus tratos é deixada com o familiar. A gente tem que olhar se essa família é capaz de pegar essa criança de volta ou não. E nesse prazo, a família colhedora vai estar acolhendo essa criança, vai estar cuidando dela até resolver. Dura mais ou menos, em média, um ano e meio até que se resolva. Ou volta para a família de origem. E se a família de origem não puder mais receber, às vezes o pai é um drogado, às vezes a mãe foi morta. E aí a gente vai tentar uma família extensa, uma tia, uma avó. E esgotando as possibilidades, aí sim essa criança vai para a adoção. O coordenador explica a diferença entre levar a criança para um abrigo e para uma casa acolhedora. O abrigo tem ali 30, 40 crianças acolhidas e duas, três tias para cuidar dessas crianças. E uma família acolhedora tem uma família para cuidar de uma criança. Tem um pai, uma mãe, um irmão. Caso das crianças de Pontalina foi o primeiro em Goiás depois da aprovação da lei Henri Borel, que recebeu esse nome em homenagem à criança de 4 anos que morreu no dia 8 de março de 2021, no Rio de Janeiro, vítima de agressões causadas pelo padrasto. A lei começou a valer em maio desse ano. As crianças de Pontalina foram levadas para a casa da avó materna e estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar da cidade. Legenda Adriana Zanotto